Música Pensai a goste de rir E o mistério veio e a ser É nosso salvador do mundo Que acaba de nascer É nosso salvador do mundo Que acaba de nascer É nosso salvador do mundo Que aconteceu Bem longe Vossas terras É nosso salvador do mundo Que acaba de nascer É nosso salvador do mundo Que acaba de nascer É nosso salvador do mundo É louvor a Deus menino Nesta hora de nascer Fui do lar do Oriente A estrela para o céu É louvor a Deus menino Nesta hora de nascer Fui do lar do Oriente A estrela para o céu Fui do lar do Oriente Fui do lar do Oriente